Olha, no sábado, a Igreja Adventista do Sétimo Dia realizou o evento A Festa das Bonecas. O objetivo é prevenir a violência sexual com meninas. É o que você vai acompanhar agora na tela do BG. Um projeto educativo e ao mesmo tempo de prevenção contra o abuso e a violência é realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia e se desenvolve durante todo o ano. Mas é no mês de agosto que ocorrem as principais ações. No último sábado, aconteceu a Feira das Bonecas, que tem o objetivo de prevenir a violência com meninas. Uma forma lúdica de trabalhar o relacionamento de confiabilidade com os pais e preservar a identidade da criança. A importância da boneca e das festas da boneca é fazer essa ligação com o nosso objetivo que é falar sobre a prevenção do abuso sexual. Nós fazemos um programa lúdico em que a gente canta, orienta e no final eles recebem um conteúdo numa revista para que os pais em casa possam trabalhar e dar continuidade com essas orientações. Este mesmo tema é abordado em oito países da América do Sul e tem como foco o crescimento saudável e seguro das crianças e adolescentes. A gente sabe que o abuso é uma temática muito importante que precisa ser tratada socialmente. Então a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem um site, tem um programa especificamente para isso chamado Quebrando o Silêncio, onde nós abordamos temas relacionados ao abuso e este ano nós estamos trabalhando com a infância ameaçada, que é o tema do ano de 2024.